Música Toma, gente, um beijo. Bento quer te dar tchau. Um beijo no Tomás. Olha lá, a gente tá na casa. Ele vai ter um beijo, ele vai ter comendo. Dá um beijo, beijo. Dá um abraço. Dá um abraço. Dá um abraço do Tomás. Como que é a música? Tomás, Tomás. Tomás, Tomás. Tomás, Tomás. Canta. Tomás, Tomás. Canta. É tímido. É muito tímido o neném. Se banquero. Não tô aqui. Vai com o pubu. Vai com o pubu. Já fez o bolo. Tem um trajeto doce. Tá? Tá te pegar assim, não? Eu sou super. De sombra, tá sem batendo na bolsa. Tava beijando, porque o bolo já saiu. Tem que saber. A gente tá chorando. Calma, tia. A gente não chorou. Não, mas tem que dar um bolo. Awww, ele tá feliz. Vou morar na espanha. Eu vou morar com você. Eu vou levar o meu filho. Dá tchau, Tomás. Dá tchau. Também. Eu vou chorar agora. Teste. Teste. Não esqueça a mão que não abra. Tchau. Dá um beijo mais. Tchau. 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 Tchau.